E a Ubisoft nesse feriadão aproveitou a oportunidade pra criar a polêmica. Em um novo artigo de atualização de Roadmap, diversas novidades da operação Deep Freeze do ano 9 e até detalhes do novo mapa foram citados, incluindo um rework nas granadas de fragmentação, inclinar sem mirar nos consoles e até Doctor's Curse sem plays mirabolantes. A gente vai conferir tudo isso nesse vídeo agora, partiu! E após três semanas desastrosas de evento de Halloween com todo mundo fazendo a playzinha de se trancar no banheiro, a Ubisoft conseguiu descobrir uma forma de resolver o problema com a nova atualização, que fez com que todo servidor ontem passasse o dia inteiro off. É incrível o timing que a Ubisoft tende sempre em datas importantes de férias ou feriados o servidor ficar offline, né? Mas enfim, a nova atualização chegou pra resolver esse problema e de uma forma muito simples, agora existe um prop novo que trava a porta do banheiro, bem como eles removeram a opção do spot que tornava o operador imortal na área do drogas. Foi. Que maravilhoso, que maravilhoso, cara. Ah, você tá metendo louco, a Ubisoft botou um... Ela voltou! Não, não, ela não voltou isso aí, não. Ah! O do drogas agora não tem como você subir. Porque antigamente a galera ficava aqui em cima e ficava tacando conaizinha, né? Agora não tem mais como subir pra subir ali. Mano do céu. E assim, eu curti a ideia, simples mais funcional, mas pô, sejamos sinceros. Eles tiveram que estender o evento em uma semana pra gente conseguir aproveitar melhor, porque em três semanas de evento eles não conseguiram fazer essa simples mudança. Chega a ser meio decepcionante pensar que a gente perdeu o Halloween desse ano por algo que poderia ter sido resolvido há duas semanas atrás, né? Mas torçamos pra que agora tenhamos uma última semana de realmente Pix Conde acontecendo no Doctor's Curse e que no ano que vem tenhamos um novo mapa pro Halloween. E como sempre, ao chegar perto da revelação de uma nova temporada, a Ubisoft faz atualizações no roadmap pra adiar ou adiantar algumas novidades. Dessa vez, chegando próximo da operação Deep Freeze, a Ubisoft confirmou duas novidades pra temporada. No caso, o mapa novo e o modo contra IA. A respeito do novo mapa, eles disseram que esse será um mapa com design nunca antes visto no game e que ele será voltado a jogadas verticais. Sem contar, claro, que ele vai ser muito importante pra lore, então já dá pra deduzir que seja em alguma propriedade ou instalação do Daemons. Mas me preocupam um pouquinho esses detalhes, porque eles se assemelham muito com a descrição do mapa torre, por exemplo. Mas vamos torcer pra ser algo um pouquinho melhor do que torre. Com a playlist contra IA, agora teremos uma espécie de caça terrorista que serão bots com inteligência artificial, que vai replicar os mesmos pixels, reforços e posicionamento dos jogadores nas partidas reais dentro desse modo de jogo. Dessa forma, a gente vai conseguir treinar de uma forma muito mais realista com o que acontece nas partidas. A respeito de mudanças de balanceamento, eles confirmaram que devido ao trabalho que tá sendo refazer os escudões com esse rework, ele não vai chegar na Sessão 4. No lugar, eles vão lançar uma versão beta pra gente testar no TTS Lab durante a temporada, então vai ser a mesma coisa que aconteceu com a Frost mais cedo, que dava a marcada pra ser lançada na Operação Dread Factor e só foi lançada na versão final na Heavy Metal agora. Então provavelmente a gente deva testar os escudos no finalzinho de dezembro ou comecinho de janeiro e receber a versão final em março com a primeira temporada do ano 9. Outro ponto que eles vão mexer são nas granadas de fragmentação. Lembram que eles tinham comentado há algum tempo que eles fariam mudanças na mira 1.5 e nas granadas pra que elas não fossem tão determinantes no peak rate dos operadores? Pois é, esse momento chegou às senhoras e senhores, e no dia 12 de novembro, na revelação da Deep Freeze, tá prometido grandes mudanças, né? Um leve rework na forma como as granadas funcionam, de forma que façam que elas sejam mais balanceadas com os outros gadgets secundários, como Claymore, Bungie, etc. Isso me preocupa bastante, existem diversas formas deles conseguirem destruir todo o potencial das nades, dependendo do que eles forem fazer, então torçamos pra que não seja nada demais. Com o ranqueado a 2.0 tivemos melhorias. Para o ano de 2024, no ano 9, eles vão adicionar novos requisitos pra tornar o ranqueado um ambiente mais competitivo e balanceado. O que pode ser especificamente isso eu não faço a mínima ideia, mas terão mais etapas a se concluir se você quiser entrar no modo ranqueado do Seed futuramente. E por fim, melhorias pra galera do console. Só que nem tudo são flores, tá? Tem duas coisas boas e uma ruim. Começando pelas boas, claro, agora com a operação Deep Freeze, a opção de remapear os seus controles manualmente será lançado finalmente. E a Ubisoft prometeu que até o final da temporada, eles vão implementar um sistema que vai te permitir inclinar a mira do seu personagem sem mirar. Como a gente tanto veio comentando o ano inteiro, isso realmente vai acontecer. Provavelmente clicando duas vezes no analógico pra virar, não sei. Só que no entanto, sabe o modo streamer que é ajudar os streamers do console? Principalmente o Jinxie, que é o maior streamer do momento? Aquele cara que coloca 50 mil pessoas em uma única live jogando no Xbox? Pois é, ele e ninguém do console vai ter essa mecânica porque ela foi cancelada, né? A Ubisoft cancelou o lançamento do modo streamer. De acordo com os devs, acabou se tornando muito complexo o processo de desenvolvimento por fatores externos. E de acordo com eles, por existirem mais formas de privacidade que a Sony e a Microsoft liberaram, então eles vão cancelar o desenvolvimento, pelo menos por enquanto, do modo streamer pro console. Eu achei meio bizarro, tá? Não vou mentir, isso daqui não faz o menor sentido, mas enfim. E eu te prometi duas coisas boas, não é? E além desse remap manual, a Microsoft confirmou que irá bloquear os adaptadores que não fazem parte do programa projetado para a Xbox. Ou seja, uma cacetada de adaptadores de terceiros serão bloqueados, o que isso reflete inteiramente dentro do Rainbow Six, do Xbox One e do Series X e S, pelo menos. Pode ser que a Microsoft acabe desistindo dessa ideia futuramente, mas isso ajudará ainda mais o mousetrap a punir os trapaceiros. E num todo, é isso. Eles atualizaram Doctor's Curse na reta final e aproveitaram pra falar do futuro do game. Lembrando que hoje começa a segunda fase do Major de Atlanta, tem uma lista de brasileiros disputando título. E ainda tem muitos drops rolando. Mas se você quiser ver esse artigo com mais calma, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e nesse QR Code aí acima pra você ler com seu celular. Já aproveita e comenta aí abaixo o que você achou dessas mudanças e o que você espera do futuro do Seed com essa nova temporada e no ano 9. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia, pode crer? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de dezembro pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus.